Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos Traficantes Ganvan e Baú do Naufragem, mano, pra data de hoje, dia 30 de agosto, tá? 30 de agosto, finalzinho de mês aí, tamo trazendo aí, lembrando que as Ganvan e as localizações são diárias, né? Todo dia elas mudam, e já vamos aqui pra primeira localização que tá aqui próximo a essa Suburban aqui, tá? É só você vir aqui, ó, você vai passar por aqui, ó, tô vendo aquela placona grande ali, ó, você vai entrar aqui nesse estacionamento aqui atrás Tá, ó, saindo daquela loja, você vai entrar aqui, e aqui vai estar localizado o primeiro traficante para a venda dos seus esquemas, beleza? Dos produtos dos seus esquemas Só vale lembrar, galera, que você que tá vendendo hoje, não compensa, mano, tá? A menos que você queira vender mesmo aqui pra eles, mas não tá compensando você vender os seus esquemas essa semana para os traficantes, tá? Por que que não tá compensando, galera? Porque lá na... nos esquemas normais, por exemplo, a venda da meta tá mais de um milhão, mano, se você for vender tudo por lá, entendeu? Se você for vender na distância principal, então só um produto do seu esquema, você ganha mais de um milhão, tá? Então, no mínimo ali, você vai ganhar 900 mil, e aqui vendendo pelos esquemas para os traficantes, você vai estar tirando aí no máximo 300 mil, tá? Se você for vender pra todos Dito isso, galera, então vamos lá Essa aqui é a primeira traficante, tá? A traficante de hoje, ela tá aqui, ela tá pagando aí o melhor produto dessa daqui, é a maconha E a localização dela, galera, tá aqui, ó Tá próximo àquela suburbia, que nem eu falei aqui, ó A loja da suburbia, essa bem aqui Que é a suburbia número 3 E próximo aqui também, da Ammonation número 2, tá? Mais precisamente aqui, ó Aqui nesse local, em Haviki Haviki, né? Que é o local aqui onde ela tá, Haviki Beleza? E bora já, então, pra segunda localização De ter o aviso aí sobre a questão dos valores das vendas, tá? Vamos aí pra segunda localização Já o segundo traficante, galera, pra data de hoje Tá localizado aqui, tá? Nesse ponto aqui, em Togna Valley, tá? Aqui atrás desse lugar aqui, onde vem esses barquinhos Vou tá abrindo aqui no mapa pra vocês aqui, a localização Tá? Como eu falei, aqui ó, Togna Valley, tá? Próximo a essas cachoeiras aqui Você vai tá encontrando o segundo traficante Aqui atrás, tá? É só você chegar aqui, ó Esse aqui é o cara Esse aqui, mano, ele já tá pagando melhor Deixa eu ver qual que é o melhor produto É a maconha que ele tá pagando 3.060 Vendendo 10 pra ele vai dar 30 mil Beleza? Fora os outros produtos E já bora aí pra terceira localização E logo em seguida, a GAM Vamos pra data de hoje Já o terceiro traficante, galera Tá aqui atrás desse posto, tá? Aqui no posto em Sand Shores, tá? Só você chegar aqui, ó Tem um posto de gasolina aqui Ele vai tá aqui atrás, tá? Ó, esse carinha que tá aqui, ó No caso aqui é esse mecânico Tipo mecânico, esse gordinho aqui, ó Esse aqui ele já tá pagando melhor O ácido, tá? Ele tá dando aí 31.100 Vendendo todos pra eles A localização precisa dele tá aqui Ó, em Sand Shores Próximo aqui é o posto em gasolina Próximo é essa lojinha aqui A loja 16 E a GAMVAN, galera Já tá aqui pertinho também, ó Já vamos lá Lembrando que a GAMVAN Troca das armas toda quinta-feira Ou seja, hoje é quarta Amanhã as armas já vão tá trocando E pode ser que chegue aí, né, mano O canhão elétrico novamente, né? Ou talvez até arma de plasma também Pega esse carro aqui, mano Ah, não, mano Esse carro aqui eu pensei que ele tava Esse aqui tá aberto Então não vou pegar carro Com uma porta quebrada, não Bora lá Já na GAMVAN Tá aqui bem próximo Só você sair aqui do terceiro traficante Você vindo pra esse lado de cá Você já vai encontrar a GAMVAN bem aqui, ó Tá Aqui próximo ao Mar Alamo, né? Ó, ela tá ali do outro lado Eu vi a rua De verdade, passar por mim Deu Aqui, ó Aqui tá a GAMVAN Beleza Deixa o cara Vai querer entrar num ali Corre Pronto Então, galera Aqui tá a GAMVAN Tá Ó, o traficante Ele tá bem aqui Nesse lado E a GAMVAN tá já bem aqui, tá? Mais uma vez aqui Deixa eu abrir aqui o certinho local, ó Próximo aqui é o Maralamo Aqui Maralamo Você vem pra cá E a GAMVAN tá bem aqui, mano Tá fácil Beleza? Então vamos ver aqui as armas Que estão aqui Hoje, é o último dia Pra você tá pegando essas armas Que estão aqui Que é a machete SMG Tática Escopeta de ataque Escopeta automática Lança-granada compacta Mítica SMG Pistola AP E revolta pesada Amanhã As armas todas daqui Vão tá mudando Beleza? Então é isso, moçada Agora vamos atrás Do baú do naufrágio Aí pra galera Que gosta de pegar O baú do naufrágio Pra ganhar uns 25 mil E ganhar 2 mil de RP, né? 2 mil de RP, mano É muito fácil Pra você tá subindo Em seu leve Bora lá Só que ali Daquele outro lado Você vai ali aqui Eu vou passar por ali Por aquele pontinho Já vou tá abrindo o mapa Mostrando aqui, ó Cozinou já ele aqui Ele tá bem aqui Vou tirar aqui a moto Ó, olha ele aqui Tá, tá bem aqui O local dele Preciso, tá? Tá aqui Na floresta de Paleto Aliás, ontem O... O... Antes não Antes de ontem, né? Ele tava bem aqui Tá? Nesse ponto aqui Hoje ele já tá aqui, ó Tá? Olha aí, ó Tá bacana Tá fácil de achar, galera Não tá difícil De achar esse baú Lembrando que É 25 mil, tá? E Se for o sétimo Desbloqueia O traje da fronteira, tá? Que é a roupa do pirata E mais 2 mil de RP, né? Muita gente às vezes pergunta Ah, mas pontos Por que que seu level Tá tão alto assim? Por que que você sobe de level Tão rápido? Porque eu fico fazendo Essas missõezinhas Que dá RP, mano Então Assim a gente ganha um RP E grana também, né? Então é isso, moçada Esse é o vídeo É... Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Deixa o likezão aí Se inscreve se não for inscrito Ativa a notificação E é isso Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau